Pra gente se alinhar, a gente tem que estar todo mundo na mesma página. Então, eu preciso que agora vocês liguem ao modo aula. Eu vou construir um raciocínio com vocês aqui, tá? Não adianta você pegar, ficar ouvindo música em televisão, fazendo outra coisa, e quando eu começar a falar o que você tem que fazer, você vem aqui e presta atenção. Não vai funcionar assim. Você tem que construir essa ideia junto comigo aqui, tá? Então, a gente vai começar entendendo o seguinte, cara, quando você tem um objetivo, você tem que saber onde você tá e ver a distância. Cara, eu tô aqui, eu quero chegar ali, né? O que eu tenho que fazer? É sempre esse caminho. Então, aonde que você tá? É isso que a gente vai ver agora. Ó, não adianta eu ter assim, ah, o Júlio vai ensinar a ganhar mais? Beleza, eu ganho quatro mil reais e eu quero ganhar vinte. Não, como gestor de flota, isso não vai acontecer. Tipicamente, não. Pode até acontecer, não há exceção aí, mas não é o típico, entendeu? Então, por isso que a gente tem que começar a construir essa ideia juntos aqui, né? Pra gente alinhar as expectativas. Eu listei aqui, ó. Vamos lá. Pode compartilhar minha tela, cara, por favor. Eu vou grifando aqui, vai ficar mais fácil pra vocês entenderem, ó. Cara, é muito difícil, eu falo assim, ó, o salário de um gestor de flota, o salário justo é cinco mil reais, seis mil reais. Cara, é impossível eu determinar um único número aqui. Por quê? Porque depende de vários fatores, né? Depende do tamanho da empresa, que é muito diferente do tamanho da frota. Às vezes você tem uma empresa que ela, tipo, é uma multinacional de farmácia, laboratório, farmacêutico, e ela só tem lá dez veículos próprios, você gerencia isso. Mas a empresa é muito grande, e ela vai gerir aqueles dez veículos próprios, porque são executivos de venda que usa. Então, cara, ela provavelmente vai ter uma condição de ter uma remuneração maior ali pro gerente da frota, entendeu? Agora, você pode ter uma empresa com vinte veículos, cara, os vinte veículos estão capengando, a empresa só tem isso de patrimônio. O foco dela é fazer pequenos transportes. E ela é uma empresa pequena, apesar de ter uma frota maior do que o primeiro exemplo. E isso impacta muito, provavelmente o salário do gestor da frota vai reduzir também. Então, você tem que se atentar assim, cara, qual o tamanho da empresa que eu trabalho e qual o tamanho da frota? São informações diferentes. Um cara que gerencia dez veículos, ele não pode ter o mesmo salário de um cara que gerencia quinhentos veículos, porque aí a discrepância já é muito grande, independente do tamanho da empresa, que aí já começa a ficar muito absurda a diferença. Então, é uma composição, o salário é uma composição. Cara, tamanho da empresa, tamanho da frota, a região geográfica, a região aqui do Brasil, cara, o estado de São Paulo, tem um nível salarial mais alto, eu vi aqui que tem gente em Fortaleza do Ceará, tem um nível salarial mais alto do que o Ceará. De fato. Não estou aqui dizendo qual que é melhor, qual que é pior, tá? Estou falando assim, são características, o Brasil é como se fosse vários países dentro de um único país, né? Então, a região geográfica muda muito. Da mesma forma que o custo de vida também, né? Um apartamento em São Paulo custa, cara, 14 pau metro quadrado, né? De repente, você acha um apartamento, uma casa no Ceará aí que você vai pagar 3 mil metro quadrado. É exemplo, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Então, da mesma forma que tem custos diferentes, tem remunerações diferentes também. E também conta, aqui, ó, a experiência profissional. Então, por exemplo, quando você contrata um profissional novo, né, o RH, ele tem lá, cara, esse profissional é um sênior, é um cara muito experiente já, é certeza que esse cara vai trazer muito resultado pra empresa. Esse cara é um pleno, é um júnior, né? Ele tá entrando agora, ele é motorista, ele vai estar entrando no gestor de frota, a gente vai apostar nele. Então, é normal que o seu salário seja menor nesse momento, tá? E a outra coisa é a lista, né, a cesta de benefícios aí. Então, muitas empresas, por essa questão de de encargos, né, social, que aqui a CLT é pesada, né, o nosso país, é, é, todo mundo, isso aqui que eu vou falar não é segredo nenhum. Se uma empresa, né, dependendo do regime tributário dela, ela tem um, um profissional lá, um gestor de frota, que ela, o salário base dele é 5 mil, dependendo do regime tributário, o custo dela pra pagar aqueles 5 mil de salário pode ser 10 mil ou pode ser 8 mil. Depende do regime tributário. Mas não foge muito disso, entendeu? Então, muitas empresas optam por oferecer uma cesta de benefícios, que aí reduz um pouco o encargo, né, o que é bom também, é bom pra todos os lados. E aí, você fala assim, pô, o meu salário base tá pouco aqui, tá só 5 mil, mas, de repente, você tem, vale refeição, vale alimentação alta, você tem um vale combustível pra você usar com a sua família aí, né, de repente a empresa paga a sua capacitação, sua pós-graduação, sua faculdade, cara, tem um plano de saúde bom também, então tem tudo isso que tem que ser levado em conta, plano odontológico e tal, então não adianta olhar também só ali o salário base, fechou? PL, né, participação nos lucros, então tem mais esse ponto aqui que são os benefícios. Cara, então, você viu, a quantidade de variáveis que a gente tem pra determinar o salário. Mesmo assim, vocês já estão acostumados comigo, né, eu não ia deixar isso 100% aberto, eu fiz uma pesquisa aqui, a gente inclusive fez outras lives, eu vou deixar no final de material complementar, falando só sobre esse assunto aqui, tá, de quanto ganha o gestor de frota, e, cara, é isso aqui, se você estiver abaixo de 4 mil, tem coisa errada, se você estiver acima de 10, você é um cara atípico, atípico, tá, isso eu tô falando de salário base. E por que que a gente tá falando isso agora aqui? Por quê? Você nesse momento que tá, sei lá, pô, eu ganho 6 mil reais aqui de salário base, você sabe que tem um caminho pra você trilhar, que você pode ter uma remuneração maior, você tá na faixa aqui dos 4, 4,5, cara, você tem um caminho pra trilhar, você sabe onde você pode chegar, você tá ganhando 5 hoje, você tem que barganhar 7.